Esse é meu rinco Alô, Dolly, well, alô, Dolly It's so nice to have you back where you belong Pois é, a musiquinha fica no ouvido E nós continuamos na porta do teatro Oi Casa Grande Vendo aquelas personalidades Compareceram, aplaudiram A estrela Marília Pera e o astro Miguel Falabella Esse é meu rinco Alô, Dolly O que você pôde esperar do espetáculo Dirigido e traduzido pelo Miguel Falabella? Tudo isso de bom, muita gente bonita Muita energia E claro, lá dentro vai rolar um espetáculo fantástico Marília Pera, cantando em grande estilo É isso aí, gente moral Oh, Dolly, well, hello, Dolly Carlinhos, hoje vai bombar esse palco Gente carioca Claro, imagina Falabella junto com Marília Não pode ser diferente É muito bom, com certeza É um grande espetáculo Eu gosto muito de ver os dois pelo talento Imagina, por essa grande produção Vai, tem muita dança Tem muita, muita, muita música Realmente eu acho o espetáculo vibrante É um grande musical, né Eu vi, eu vi na Brodo E não vi aqui com a Bibi E vou ver agora Essa versão maravilhosa com a Marília Que é o sofã incondicional Obrigada Beijo, beijo Oi Tony, não vai fugir, meu amor Rapidamente Eu fugiria de você, Cid Vai chegar logo Já nos encontramos Dá um beijão aqui Tudo bom? E tantos boos, né? A gente já se encontrou antes E o que você está esperando hoje Assistir o Alô, o Dolly? Ah, eu estou super feliz Ver Marília, sempre ver Marília, né? E aí tem o Ricardinho Que também é meu amigo É musical, é sempre maravilhoso É fundamental pra mim, né? Pelo menos Eu acho muito importante Ficar vendo a vida dos musicais Sempre com muita atividade Estou vindo aqui a Marradão Vou me divertir E show? Fala no show Show Cidade Negra Está rodando o Brasil inteiro Temos um lançamento agora Essa semana Está saindo o nosso álbum novo Rei Afro O pessoal aí de casa Vai chegar até vocês Ou então cheguem até ele, né? E estou feliz da vida A gente se encontrou outro dia no show É isso que eu queria saber Quero mais, quero mais Qual foi o show que a gente se encontrou? Foi no Miranda Foi no Miranda Foi o Roberto Carlos Foi, foi É aquilo ali é um projeto Só cantando o Roberto Carlos O Black Carlos também Bem legal Fiquei feliz de te ver lá Quero assistir mais Aqui no Rio Vai ter bastante Vai ter uma domingueira lá Cidade Negra na área Obrigada E bom espetáculo Eu sei Oi Tiago Você está mais magro? Você acha? Muito mais magro Estou? Ainda dá pra fazer Tim Maia? Sempre dá Tô um pouquinho O que você está esperando hoje Do espetáculo? Fala Bela Com Marília Pena Diversão total Diversão e emoção total Amo o Miguelito Já trabalhei com ele No 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 Hairspray E Marília é Marília Essa dupla Só pode vir coisa boa Então Quero me divertir hoje E o Tim Maia volta? Vai voltar no final de novembro Aqui pro Rio No Net Rio E aí Como eu estou gravando a novela Quando eu estiver gravando Aí o Danilo de Moura faz E quando eu não estiver gravando Estarei eu lá de volta Então Vamos ao espetáculo Vamos embora Vamos embora Hello Dolly Cabaré Meu amor Assisti maravilhosa Que corpão Lindo É Cabaré é um sucessão Estamos lá em São Paulo Voltamos pro Procopio Ferreira E hoje está estreando aqui A Lodolly Que é Com o Sandro Chaim Que é meu sócio Do Cabaré Estreando um novo projeto E Miguel Falabella Que é meu irmão E Marília Que é a nossa referência Muito obrigada E sucesso sempre Obrigada Obrigada Tudo bom? Tudo bom Sei que você está 7, 8 Está super ocupado Gira do teatro Eu tenho que ver a peça Eu sei Que sorriso legal Embaixo dessa barba Deixa eu ver Tem uma boca? Tem, claro Na minha normal Estou brincando Porque estou fazendo uma analogia Com o seu personagem Maravilhoso Que parabéns Obrigado Muito obrigado Pelo personagem Os canastrões Os cafajestes Vamos explicar Para o nosso público O que é isso O canastrões é um espetáculo Que eu estou fazendo Eu e mais dois filhos E que a ideia do título É mexer um pouco com as pessoas Não é o canastrão mal ator É o canastrão Uma grande canastra Um grande baú Onde os atores carregam As suas fantasias Os seus figurinos Os seus cenários E caminham através do mundo Representando a sua arte Essa é a ideia do nosso espetáculo Parabéns Eu vou lá, hein? Eu vou lá Por favor É só até domingo agora Tá? No Carlos Gomes E o espetáculo? Tá gostando do Falabella Adoro Bom, adoro Falabella, Marília Marília é uma pessoa Que conhecemos Desde o início Da nossa vida E cada vez é mais Bonito ver Marília Cada vez mais Inteira Estigante Estigante Marília é uma maravilha De atriz Então vamos assistir o espetáculo Vamos lá Até já Um beijo pra vocês todos Gente, quem é Marília Pera Marília e Miguel Falabella Juntos Num espetáculo Uma explosão no palco É uma explosão de talento Absurda, assim É um aprendizado Nós que somos atores A gente fica ali Sossugando Tentando pegar um pedacinho De cada coisa Cada gesto Tudo é bem feito Tudo é maravilhoso São dois excelentes atores Em cena Que deixa o povo Venebreado Eu tô assim Em estado de choque Tô achando tudo lindo Então vamos assistir Obrigada Vamos, vamos que tem um intervalo Rapidinho Vamos, vamos que vamos Hello Dolly Hello Rosa Maria Murtinho Saindo extasiada Do Hello Dolly O que que você achou? Estasiada Tô extasiada Como você disse Falou antes É muito bom Eles estão ótimos É bonito O cenário é lindo As roupas são maravilhosas A direção A Marília tá maravilhosa O Falabella Tá tudo muito bom Muito obrigada A Vernei tá arrasando também Você tá linda Tá ótimo Todos estão maravilhosos Venham ver Maravilhoso, né É uma festa Uma festa do talento Da genialidade Da criatividade Da beleza cenográfica Dos artistas Da Marília Pera Do Falabella Esse aí é uma aula É um exercício Que afaga Os corações Dos privilegiados Que não fomos nós De ver esse espetáculo Então Acho que o Rio Tá em festa Um elenco maravilhoso Bailarismo maravilhoso Lindo, 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 lindo Obrigada Alexandre Barilale A gente tem alguma coisa Em comum, não tem? Amigos em comum É Grandes amigos E o que você achou Do espetáculo Hoje A Low Dolly Você sabe que Em 1995 Tinham vários amigos De Nova York Miguel, inclusive Arlete E nós fomos assistir Todos juntos A uma noite Muito especial Era um Revival muito curto Em que a Carol Channing A atriz A lenda viva Que estreou Hello Dolly Na Broadway E faria uma curta temporada E nós saímos Todos naquela noite Cantando pelos arredores Do Times Square Essa música Tema Hello Dolly Hello Dolly E eu tenho certeza Que nessa noite Não vai ser diferente Vai todo mundo sair Pelas ruas de Leblon Cantando essa melodia Que é inesquecível Que gruda na cabeça Da gente Deliciosamente Muito obrigada E algum plano novo Tá fazendo alguma coisa Diferente? Imagina Bom, agora dia 22 Tem uma reprise especial Do Rei Davi Que foi o último trabalho Que eu fiz no Record Onde eu estou E pro ano que vem Vou fazer a tempestade De Shakespeare Num projeto Chamado Shakespeare No Parque Laje Aqui no Rio de Janeiro Uau, gente Então vamos aguardar Esse projeto E gente carioca Levando o melhor Do Rio Até você Antes Hello Dolly Hello Dolly É sensacional Marília Pera Miguel Falabella Um coro incrível Não precisa falar mais nada E é normal? Quase normal Quase normal Acabou a temporada carioca Agora domingo Foi um sucesso Foi muito lindo E a gente estreia em São Paulo No ano que vem Hello Dolly Gisele Uma alegria Uma noite muito alegre Uma peça pra cima Uma festa pro coração Com desempenhos Ela falou de Falabella Marília Sempre magnífica E eu acrescento Vernei Maravilhosa Alessandra Vernei Linda Linda A peça É uma delícia Uma noite radiosa Muito alegre Bom Não tem mais o que falar A gente carioca Levando até você O que é de melhor no Rio? Pra variar Eu sou Sua fonte De carteira Marcada Vi duas vezes Desde que você estreou Eu realmente fiquei Estasiada E hoje no elenco Quantas pessoas tem Trabalhando com você? Ao todo O todo do espetáculo Mais de cem Mas no elenco Somos 27 27 E essa quantidade de talento Que você consegue juntar Claro que eu não vou falar Sobre a Marília Marília Peira Porque é ímpar Amarília é o Messi É como jogar Entrar em campo Para jogar com o Messi Ela é Uma honra Mas todos são amigos Queridos Todos são profissionais Da maior qualidade Nós montamos esse espetáculo Em oito semanas Então Que aliás É uma É uma Meio que uma lei Dos americanos Ou você é capaz De montar um espetáculo Em oito semanas Ou Desista E você é um diretor Muito exigente? É Eu sou exigente Mas eu sou muito divertido As pessoas se divertem Muito trabalhando comigo Eu falo muita besteira A cena que você está Com a Marília Vocês estão dividindo Um peru É É uma cena assim Indiscutível Muito bem bolada Muito bem dirigida Parabéns Muito obrigado Um beijo Um beijo Enorme Super Cida Moraes Gente carioca Levando o que há de melhor No Rio Gênia Uma gênia maravilhosa É deslumbrante Ela não pouca É deslumbrante Eu largo tudo Que estou fazendo E saio correndo Para ver ela Esteja ela fazendo O que for E ela ao lado Do Miguel É emocionante Ver os dois juntos O primeiro encontro Deles no palco Fantástico Um espetáculo Bem produzido Um figurino Fancionário Tudo E uma diva No palco Uma atriz Preparadíssima Para o palco Muito orgulhosa dela Tudo é lindo Marília Está linda É isso Parabéns Como sempre linda Obrigada No palco Está um espetáculo Não que você não seja Mas está um espetáculo É a segunda vez Que eu vejo espetáculo Realmente Não estamos perdendo Para lugar nenhum do mundo É bonito A direção do Miguel A adaptação dele As músicas Deslumbrantes O maestro Baus A coreografia Da Fernanda Chama É um prazer E o figurino Também é lindíssimo Fauzi Rathen É um luxo total E o cenário É de veludo O cenário É de veludo Gente Eu comecei a observar Falei Será que esse cenário É de veludo É É também de veludo Alguém já tinha Te feito essa pergunta Não Mas eu já tinha Passado minha mão lá Muito obrigada Desde Carioca Chegando até você